Não olha pro lado que meus manos tão portando muito pra... Com a minha gangue... Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Jag, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um react pra vocês. Caramba, eu tô muito ansioso pra fazer esse react, velho, de verdade, família, de verdade. MC Caveirinha e Djonga, meu corre, produção J e Cita. Vamos conferir como é que tá, saiu no canal do Caveirinha, o Deus, como se auto-intitula o brabo Djonga, e o príncipe do trap aí, tá ligado, o nosso reizinho do trap, o menor monstro sagrado, o menor brabo, 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 Caveirinha. Certo família, like, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, o Oficial Jag, Oficial Versátil. Segue também o Versátil no Twitter, criamos lá agora, já vai seguindo lá, o bagulho tá movimentado. E o Discord, se você curte, tá ligado, a gente tá fazendo agora uma batalha no Discord, a gente tá gerando uma comunidade no Discord forte, galera que curte o trap e tudo, galera que curte o gameplay, brota lá. Além disso, o e-mail tá na tela, pra você quiser investir no Versátil aí, Black Friday tá rolando nossos trampos. Aciona lá aí o PicPay, pra que você quiser só doar, apoiar o corre. Certo? É isso? Bora reagir. Ok, produções. Free Fireizada rolando, tá rindo. Bonito, hein, mano? Nossa, o beatzão, hein? Bom, mano, o Diogo tá fazendo as dobras dele no clipe. Bom, mano, eu vi vários morrendo nessa vida louca Vários menores que já trampam na boca Eu muito novo fazendo meu banho Pra dar uma ajuda pra minha coroa Que alimentava umas oito bocas Mesmo quando a comida era pouca Mesmo quando era um barraquinho Que faltava água pra lavar uma roupa Não é que a conta de casa A gente que toma Merecedora demais Faltou luz, faltou dinheiro Mas nunca faltou fé Benção, minha mãe e meu pai Benção, minha mãe e meu pai Lembro que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Vem com a dobra Mas prometi pra minha mãe Que nunca ia pegar no revólver Mesmo quando eu senti fome Que nunca ia pegar no revólver Você de sangue no chão E um oceano de distância dos adversários Que não viveu metade do que nós viveu E tá querendo um triplo do salário 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 Você são as marcas mais vendidas do mercado Prazer, eu sou o preto mais embaçado do Brasil Caveria, eles cuidam da sua caveira mesmo Mas o que viram foi você encher a carteira mesmo Pra sua coroa, sorriso, conforto e nada menos Vou desenhar a porra pra ver se eles entendem melhor Oito bocas com 800 cotas ou menos Olha os números e quem diria Paulo Guedes tem doutorado e pá E a mãe preta analfabeta é quem entende de economia Caraca, muito bom! Mano Trampo lindo, hein, mano Namora, ainda rolou uma lutinha no final Aquele jeitão Família, vamos falar um pouco sobre o trampo Meu, corre Achei bem legal Porque nesse som o Jonga também veio muito Como um mentor ali, né Na segunda parte do verso dele É ele dando um papo pro caveirinha Você percebe que ele dá um papo pro caveirinha Fala o que ele deve fazer, tá ligado? Ajudar a família dele Não deixar faltar nada, etc e tal E depois meio que ele dá o papo pro caveirinha Ele já se liga pra câmera e fala Tá, mas é melhor desenhar pra vocês entenderem E aí ele já fala sobre a questão de Ele e o caveirinha também ter feito o que seria utópico, tá ligado? Seria negros vencendo e ficando milionários E entendendo mais de economia ele traz isso A mãe negra que ele traz Entendendo de economia mais do que um Paulo Guedes Ele fala isso, que seria Esses caras que tem muita grana Agora ficam de cara vendo A galera que vem da comunidade Que vem da luta Prosperando Vencendo, tá ligado? E eles ficam de cara Que agora eles são economistas também Tem tanto dinheiro pra administrar E ele faz essa brincadeira Do utópico com dólares ali Mais ou menos, né? Eu achei Achei isso bem interessante, mano Porque ele traz essa parada De que é isso, hein? No final de tudo O que eles estão fazendo é dólares Dólares e dólares Fazendo o que seria utópico Dentro da lírica dele Eu achei brabo, mano Porque o Jonga consegue passar Muito essa visão pro Caveirinha, mano E muda muito a ideia do som Ele já traz uma parada Poça de sangue no chão Tipo, é uma visão um pouco mais pesada O Caveirinha na lírica dele Além dele trazer um flow Muito diferenciado, tá ligado? Cada vez evoluindo mais As dobras Até o Jonga Performa Fazendo os cacos dele As dobras um pouco Ele traz uma lírica bem legal também Sobre essa Esse corre, né? Sobre a vitória dele Sobre ele tá conquistando O que ele pôde dar pra família dele O Caveirinha tem trazido Uma lírica muito de conquista Ultimamente E eu tô achando bem legal, tá ligado? Porque é isso, né, mano? Ele tá mostrando que Apesar de ele já tá na condição Já tem um tempo agora Que as músicas dele já tão bombando Já faz um tempinho, tá ligado? Razoável O Menor nunca perdeu o foco dele Nunca perdeu a ideologia lírica Que ele quer trazer E se você olhar também Acompanhar a vida dele Acompanhar os stories Acompanhar o dia a dia É ele e a família dele Junto o tempo inteiro É sempre aquela união, tá ligado? Sempre ele colado com a família dele O pai, a mãe, seja, tá ligado? Todo mundo sempre junto E sempre curtindo Eu acho isso muito massa Além dele falar que o corre dele Foi feito de forma limpa, tá ligado? Ele fala que Viu vários menores se perderem Ao redor dele Mas ele nunca perdeu o foco dele, tá ligado? E desde cedo ele tá trabalhando Pra poder tá ajudando a família dele E dando o melhor pra família dele O Caveirinha destaca muito Essa questão da luta Mas muito a questão do porquê da luta Entende? Eu achei legal Porque ele fala sobre o corre dele ser Uma parada muito real Muito concreta Uma parada que ele batalhou pra fazer Que ele se esforça Batalha constantemente Mas que ele não pode esquecer Do principal Que seria a família Tudo isso Então por isso o Jong na música, né? Pra reforçar essa ideia Mais uma parada legal também Que agora eu lembrei Que é falada na música O Jong fala isso, né? Que hoje Ele tá negando o contrato De 100 mil Com marca de 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 loja assim Tipo de roupa, tá ligado? Aí ele fala Beleza, vocês são a maior destruidora do Brasil Eu sou tipo O rapper mais famoso O negro mais famoso, tá ligado? Do Brasil Eu sou o cara mais brabo Que tá nas ruas aí Tipo, então vocês tem que lutar mesmo Pra conseguir Conquistar e fazer Usar a roupa de vocês 100 mil não é nada pra ele, tá ligado? O valor de dinheiro ali Já virou uma parada irrelevante Pro nome que ele significa Que vai muito além de dinheiro O respeito A responsa que o cara tem Achei isso legal Porque É ele o Caveirinha na música O Caveirinha ainda é uma criança, tá ligado? Então A gente pensa que Nessa música É literalmente a referência Pro jovem, tá ligado? Então tudo que ele passa ali Já fica como um ensinamento Que no futuro Ele vai estar representando Tanto quanto o Jong, tá ligado? Então vai ser uma parada incrível Ele tem uma representatividade Já muito forte O Caveirinha Mas ele é um moleque muito novo Daqui a pouco ele vai ter já Um poder Opinativo Uma visão, tá ligado? Ele vai começar A virar um outro tipo de influenciador Conforme ele for crescendo, tá ligado? O público e tudo Muito foda isso Parabéns, mano Tá de parabéns Trabalho lindo Além do clipe, né, mano? Pegaram uma casa muito braba, mano Muito braba De verdade Lugar bonitão, mano Cheio de vidros e etc Gostei dos takes, tá ligado? Focado nos closes Porra do sol Rola atrás, tá ligado? Os dois em cima De um telhadão branco, tá ligado? Cozinha, zona bonita Os dois combinando o drip E o Caveirinha, então, mano Nossa Dripadíssimo, tá ligado? O Jonga também Debochado Os caras, porra Os caras se vestem na máxima, tá ligado? Eu curto muito esse drip Shortinho Aquele jeitão Despojado Dentro da Ferrari Eu sei que também Tô aqui passando umas cenas Pra relembrar, né? Que é muita coisa E vocês podem ver Que ele coloca a parte da Ferrari A Ferrari tá logo do lado Da piscinona, né, mano? Eu achei massa O carro de Fórmula 1 ali Muito, muito, muito brabo Parabéns A questão da produção, né? Demais desse trampo Porque a galera da OK Ali, da Elenco Ick Na real A galera da Elenco Ick Tira muita onda em produção de clipe, tá ligado? A produção foi deles A produção musical do JOK Do Cito OK Beatizada Braba JOK na Mixi Master Destacar que gostei muito Da forma que ele trabalhou As dobras do Caveirinha Tá ligado? A forma que ele trabalhou A voz do Jonga na entrada Do refrão também Unificada com a do Caveirinha Ficou uma parada muito boa de se ouvir O videoclipe Foi o LFOK O Jean Furkin Como sempre na primeira direção O drone do JOK Produtor OK Produções Produtor Executivo Printa OK Edição LFOK Cor LFOK Finalização JOK Certo família? Like, se inscreve Ativa o sininho Pelo menos 5 mil likes Nesse vídeo, hein? 5 mil likes Deixa o like Se eu não falei no começo O editor pode colocar lá no começo também 5 mil likes E não esqueçam que tá aí, ó Instagram, Jag Oficial Jag Versátil também Segue no Twitter também Tanto eu quanto o Versátil E não esquece O e-mail tá na tela Pra você que vai investir aí com a gente Beleza? Discordizada Pra tu que curte o grupo do Discord Batalha Aquelas coisas pra pra frente E PicPay pra você que curte doação Pro Versátil Fé Até o próximo vídeo É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho